Uma comissão mista de deputados e senadores aprova a medida provisória que agiliza o confisco de bens de traficantes. A informação de Marcelo Matos. Medida provisória agiliza a perda de bens de traficantes. Uma comissão mista de deputados e senadores aprovou as novas regras que seguem agora para o aval do plenário da Câmara. Os bens apreendidos e não leiloados serão administrados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Poderá encaminhá-los para doação aos órgãos públicos, venda direta, incorporação ao patrimônio da União, destruição ou inutilização. Explica o relator da matéria, o deputado Capitão Wagner do PROS do Ceará. Entendemos necessário e pertinente incluir a destinação das armas de fogo apreendidas em poder do narcotráfico às instituições que fazem os serviços da segurança pública no Brasil, na esfera distrital, estadual e municipal e sistema penitenciário dos estados. As polícias militares, as polícias civis, a polícia federal, as próprias guardas municipais, os agentes penitenciários. As polícias federal e rodoviária federal terão direito a receber até 40% dos recursos provenientes da alienação de bens das suas ações realizadas. E as polícias estaduais poderão receber de 20% a 40%. O que é 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 o que Obrigado.